Olá pessoal, estamos de volta e vamos continuar configurando o sistema Windows? Bem, vamos saber que ferramenta nós vamos configurar hoje? Venha aqui na pesquisa da barra de tarefa que fica no rodapé da sua área de trabalho e a gente vai digitar painel de controle. Então, pessoal, ele já aparece aqui. É só dar um clique com o botão esquerdo do mouse sobre ele. Bem, pessoal, aperta aqui o painel de controle, a gente vem aqui em sistema e vamos abrir. Antes, porém, pessoal, deixa eu fazer uma mudança aqui, porque tem muita gente que me cobra. Porque, de repente, o painel de controle de vocês esteja com essa aparência. E não é essa aparência que a gente vai estar utilizando para fazer as configurações. E para mudar é muito simples. É só vir nesse Vzinho que fica na frente, categoria, dar um clique e vir e marcar ícones grandes. E ele já fica na aparência que a gente vai estar utilizando para fazer as configurações. Então, vamos agora abrir sistema. Então, pessoal, aberta aqui essa nova janela, a gente vai procurar configurações do sistema. E vamos abrir. Então, pessoal, abre essa nova janela. Tem que estar marcada aqui avançado. Em desempenho, vocês vêm em configurações. Bem, pessoal, abre essa nova janela, a gente vem em avançar. A gente desce aqui até em memória virtual. Vamos ver um pouquinho. Um arquivo de paginação é uma área do disco rígido que o Windows usa como se fosse a memória RAM. E aí a gente vai clicar aqui em alterar. Abre essa nova janela, pessoal. O meu aqui está no tamanho personalizado que eu coloquei. 4 GB. Mas, de repente, o pessoal de vocês estejam com essa opção marcada. Que é gerenciado automaticamente o tamanho da memória de paginação pelo próprio sistema. Então, o que é que vocês vão fazer? Vocês vão marcar essa opção. Dão um clique com o botão esquerdo do mouse. Vocês descem aqui até tamanho personalizado. E marca esta opção. Aqui na frente tem dois quadradinhos. O de cima e o de baixo. Um é o tamanho inicial e o outro tamanho máximo. E aqui, pessoal, vocês vão estar colocando um valor. No meu caso aqui está 4.096, que é 4 GB. Porque 1 GB é 1.024 MB. Então, 1.024 vezes 4 dá 4.096. Então, eu coloquei aqui 4 GB, tanto no inicial quanto no tamanho máximo. Então, minha memória de paginação tem 4 GB. Perfeito, pessoal? Isso que o meu disco rígido, meu HD, tem 500 GB. Mas quem tem um HD de 250 GB, pode estar colocando 2 GB. Você pode colocar 2 GB aqui em cima e 2 GB aqui embaixo. E para quem tem 1 TB ou mais no HD, pode estar colocando 8 GB, ou 16 GB, ou até 32 GB. Aí fica a gosto de cada um. Bem, pessoal, e para a gente saber a quantidade de memória que a gente tem no nosso HD, é muito simples. Tem muitos lugares onde a gente pode estar observando isso. Aqui mesmo, nessa parte onde a gente está, a gente já encontra aqui, no caso está aqui, 44.594 MB. Ou seja, temos aqui, 444 GB e mais 594 MB. Então, aqui, por dedução, eu sei que o meu computador tem 500 GB, porque já tem uma boa parte que está usada. Então, como o meu tem 500 GB, eu coloquei 4 GB aqui de memória de paginação. Pessoal, e deixa eu dar uma explicaçãozinha a respeito do que é essa memória de paginação. Essa memória de paginação é um local do disco rígido que o próprio sistema cria para que ele possa registrar possíveis erros do sistema e corrigi-los posteriormente. Então, pessoal, esta memória de paginação, ela se comunica com a memória física, que é a memória RAM. Então, pessoal, essa memória de paginação, ela está em sincronia com a memória RAM, que é a memória física instalada no computador. E essa sincronização, pessoal, faz com que o computador trabalhe com mais eficiência e melhor. Perfeito? Pessoal, e por que eu sugiro que se personalize esse tamanho da memória de paginação? Porque o sistema Windows, pessoal, quando ele cria essa memória de paginação, ele geralmente cria ela um pouco menor. Por exemplo, aqui a memória de paginação mínima que o Windows cria é 16 MB. E a máxima que ele cria aqui no meu computador é 1.343 MB. Aqui, no caso, está atualmente alocado, é 4.096 MB, que é 4 GB. É porque eu personalizei. Então, eu coloquei um tamanho que eu acho adequado. E fazendo aqui, pessoal, essa mudança, vocês vão perceber uma grande melhora no desempenho do computador de vocês. Perfeito, pessoal? Feito isso, a gente vem, então, em Aplicar. Após aplicar, a gente vem em OK. Após a gente dar o OK, vai aparecer essa nova janelinha. Reinicie o computador para que as alterações tenham efeito. Vem aqui em OK e vem em Aplicar. Dá um clique com o botão esquerdo do mouse e vem em OK novamente. Feito isso, pessoal, é só dar o OK para que a gente possa reiniciar o computador. Mas nós não vamos fazer isso agora, porque nós vamos configurar mais uma ferramenta. Perfeito, pessoal? Então, a gente vem aqui, novamente, em Configurações e vamos dar um clique com o botão esquerdo do mouse. Pessoal, aperta aqui essa nova janela. Vamos ler um pouquinho. Selecione as configurações que você deseja usar para a aparência e o desempenho do Windows neste computador. Aqui está nessa opção, que é o seguinte, deixa o Windows escolher a melhor opção para o computador. Mas temos aqui também, pessoal, ajustar para obter o melhor desempenho. Então, vamos marcar essa opção. E ao marcar essa opção, pessoal, vocês vão perceber que todas as caixas vão ficar desmarcadas. Vai mudar um pouco a aparência das letras do computador, mas vai aumentar também um pouco o desempenho do computador. Perfeito? Eu sugiro também, pessoal, que vocês marquem esta caixinha, que é mostrar miniaturas em vez de ícones. Perfeito, pessoal? Após fazer isso, vem em Aplicar. Bem, pessoal, após aplicar aqui, a gente já percebe a mudança na aparência das letras. E a gente vai observar isso em muitas partes do computador. Tem jeito da gente suavizar as letras, né? Mas o que a gente quer é desempenho. Pessoal, e se depois de fazerem essa mudança, vocês não gostarem da aparência, da forma como está, é só inverter as configurações. Vocês veem, marca, deixar o índice escolher ou ajustar para uma melhor aparência. Vocês lembram que nós marcamos ajustar para o melhor desempenho e agora está em Personalizar? É porque nós marcamos esta opção, que é mostrar miniaturas em vez de ícones. Perfeito, pessoal? Não gostou? É só inverter a situação. Escolher uma das opções e vir em Aplicar. Perfeito, pessoal? É só vir em OK. Então, após fazer isso, agora a gente pode dar o OK. Perfeito? Vai aparecer essa nova janelinha, dizendo, reinicie o computador para aplicar as configurações. E vir e reiniciar agora. Após reiniciar o computador, vai ser concretizada as alterações que nós fizemos. Perfeito, pessoal? Eu não vou reiniciar agora não, porque eu estou fazendo essa gravação. Vou reiniciar depois. Perfeito, pessoal? Vou fechar essa janela aqui. Vou fechar o meu painel de controle também. Bem, pessoal, configuramos mais uma ferramenta do sistema Windows, que vai ajudar muito o desempenho do computador. E, pessoal, continue assistindo os meus vídeos aí. No próximo vídeo, eu vou ensinar como criar o atalho da vassourinha para a nossa área de trabalho. Essa é a vassourinha nativa do próprio sistema Windows. Vou ensinar como fazer a limpeza simples, a limpeza avançada. E vou ensinar também, pessoal, configurar essa ferramenta para fazer a limpeza automaticamente no computador. Perfeito, pessoal? Pessoal, essa foi a aula de hoje. Espero que todos tenham gostado. Se gostar, dá aquele joinha aí para nós. Compartilhe os nossos vídeos. Se inscreva no canal. E até o próximo. Fiquem com Deus!